Olá pessoal, vamos então dar sequência na construção do nosso game Macaco Pulador. Vamos abrir a ferramenta, abrir o game Macaco Pulador e relembrar o que foi feito na aula anterior. A aula anterior foi bastante simples, nós apenas implementamos aqui o level, a cena de menu principal, porque é a cena que dá início, quando você dá o teste game por exemplo, é a cena de full, ela está com essa estrelinha, nós fizemos a cena de full clicando aqui na opção de mark as starting scene, através desse botão, então você configura a cena que é a cena de start, a cena de início. Então vamos para um pequeno teste, clica aqui no teste game, então a cena de início vai ser a cena menu principal, nós fizemos isso na aula anterior. Logo em seguida, a apresentação da cena, menu principal, você clica no start, nós configuramos o botão start para iniciar na cena 1, no level 1, melhor dizendo, no nível 1, nesta cena, configurar para 3 vidas e o tempo já é padrão, então são 3 vidas e a partir daí o jogo está iniciado. Bom, então isso foi o que foi feito na aula anterior, ok? Importante lembrar que o nosso jogo, ele está, vamos dizer assim, sendo finalizado aqui na parte de jogabilidade, porém ainda tem algumas etapas para serem concluídas, como por exemplo a questão do áudio, nós estamos praticamente com toda a parte funcional do jogo pronta, porém ainda tem algumas melhorias a serem implementadas, que a gente vai estar realizando isso nas aulas seguintes. Bom, vamos fechar aqui então, e eu vou dar os retoques finais para que a gente possa partir para a próxima etapa, que seria implementar o áudio, mas nós temos algumas etapas anteriormente para concluir. Bom, a primeira coisa é o seguinte, nós temos aqui o nível 1, nível 2 e o nível 3, o nível 3 ainda está apenas um nível de teste e tem um nível 4. Eu vou primeiro mexer no nível 4, porque o nível 4, ele vai ser um nível de fim, ou seja, de final de jogo, quando o jogador alcança o último nível, quando ele consegue lograr êxito em todo o game, vai ser o final do jogo, o final das etapas. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou editar a cena, ou melhor, antes, eu vou vir aqui no dashboard, no meu Stencil Forge, e vou baixar um ator que vai ser usado nessa cena, que chama-se Game Completo, em inglês, Game Completed, e dar um Enter para aparecer aqui o filtro. Bom, tem dois iguais, vamos baixar o primeiro, fazer o download do primeiro. Aguardamos aí o download, ele vai estar baixando para a nossa máquina, podemos fechar, e vamos aqui, olhar em atores, se o nosso ator foi baixado, então foi baixado com sucesso. Então essa é a primeira coisa. A próxima etapa, vamos voltar aqui para a nossa cena, nível 4, eu tenho que aplicar o fundo, o nosso background, nessa cena. Onde é que eu faço isso? Eu venho aqui no dashboard, venho aqui em behavior, desculpem, venho aqui em background, abro aqui o background que eu quero, e faço uma associação, eu dou um atético de cine, ou seja, vou atachar a cena que eu quero, no caso nível 4, seleciono nível 4 e dou ok. Beleza. Próximo passo, eu vou estar inserindo aqui os atores. Quais são os atores? É o meu texto, que eu acabei de baixar, então venho aqui em atores, eu tenho aqui o meu ator que eu acabei de baixar, que é o ator lá da... deixa eu localizá-lo. Onde ele está? Bom, aqui ó. Então é esse ator aqui que eu quero, eu seleciono, que é o game completo, seleciono e posiciono onde eu quero, pressiono o mouse, o botão esquerdo do mouse, ele carimba. Só que tem um detalhe, ele não está carimbando, por quê? Volto aqui na ferramenta de seleção, vejam bem, tem que estar no layout, né? Que é onde a minha cena propriamente dita, o background, ele não recebe atores. O que recebe atores é a cena propriamente dita, que é o layout zero aqui. Volto para o ator, seleciono aqui o meu ator, né? Se der algum erro, você vem e seleciona de novo, ó. Ah, um detalhe aqui, ó. O nosso background tem que estar embaixo, né? Passo ele para baixo aqui, ó. Volto com a ferramenta e arrasto ele para baixo. Ele tem que estar no nível de baixo, porque o nosso layer zero tem que estar sobre o background, o background é fundo. Então, eu volto ele aqui para baixo, ou seja, posiciono, arrastando, deixando o layer zero em cima. Aí, volta aqui para o nosso ator, né? Clico em outro qualquer, seleciono ele de novo e venho e carimbo na posição que eu quero. Pronto. Faço a mesma coisa, porque eu preciso de um botão start aqui, ó. Carimbo, botão start. O botão start, ele já está programado. Lembram da programação dele? Vamos voltar aqui, então, ó. Se você não lembra, vamos relembrar. Vem aqui em atores, abre o botão start e olha aqui os eventos. O que ele faz? Basicamente, ele seta a vida para 3 e abre aqui o nível 1. Ou seja, está startando o jogo, está iniciando o jogo. Então, não tem nenhum mistério. Ele já está programado, está prontinho, certo? Volto aqui para o nível 4, salvo e está pronto a nossa etapa aí de level 4, que é o level final. Se eu cheguei no final, a última opção que eu vou ter, ou seja, a última ação, a única ação que eu vou ter é startar o jogo novamente. Então, ele vai lá para o nível 1 e vai começar tudo do zero, como se você estivesse iniciando o jogo da primeira vez, ok? Bom, então, essa é uma ação que está pronta. Veja o que agora nós temos aqui na cena. Vamos voltar aqui para as cenas. O nível 4 está pronto, que é o nível final. Nós temos o nível 3. O nível 3 é um nível de jogo, um nível jogável. O que eu vou fazer? Como eu não posso perder muito tempo aqui na aula, eu tenho que passar a parte de construção do restante que falta, eu vou simplesmente pegar o nível 2, vou duplicá-lo e fazer uma pequena alteração para transformar no nível 3. eu solicito que vocês façam alterações mais, vamos dizer assim, significativas, para que os níveis 1, 2 e 3 sejam diferentes. Quais são essas alterações? Posicionando elementos de tela de forma diferente, colocando obstáculos diferentes e, obviamente, dificuldades diferentes. Porque o nível 1 é uma coisa, é o nível inicial. O nível 2 tem que ser mais difícil que o 1 e o nível 3 mais ainda difícil que o 2. Que dificuldade é essa? Colocando inimigos mais próximos de frutas, plataformas que é difícil pular se você pular e cair sobre o inimigo e assim por diante. Eu aqui não vou me preocupar muito com isso porque o meu objetivo é didático, ok? Mas se você quiser construir um jogo mais elaborado, aí você vai posicionando os elementos de tela de maneira que fique algo mais interessante. Bom, então eu vou deletar o nível 3. venho aqui no xizinho, clico nele aqui, né? Mando remover. Venho aqui no nível 2, botão direito sobre ele. Ou melhor, vamos vir aqui no nível 2, né? E vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Primeiramente, você seleciona, tem que ficar amarelinho, assim, com a borda amarela. clica com o botão direito e manda duplicar. Ele vai duplicar, ó, nível 2 copy. O que você vai fazer? Seleciona com o botão esquerdo, clica com o botão direito, rename, nível 3. Aplica as mudanças. Não se preocupem porque ele não apareceu aqui a imagem porque isso aqui ele atualiza depois, tá? Vamos aqui, ó. Vamos abrir a cena. Nível 3. E eu vou fazer uma rápida mudança aqui. Vou dar uma pausa aqui na gravação. Eu vou fazer a minha mudança e vocês façam a mudança de vocês de uma maneira mais elaborada. Eu vou fazer uma mudança bem simples. Então, vamos lá. Bom, o que é que eu fiz? Eu coloquei aqui uns tijolinhos, né? Um inimigo e uma fruta dentro dessa construção aqui de tijolos. Para eu testar, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui o meu dashboard. Primeiro eu vou salvar, né? Para evitar problema. Com aqui o nível 3 selecionado, eu vou aqui marcar como a cena inicial. E vou dar um teste game aqui, ó. Só para eu testar se está jogável, né? Se não está algo muito complicado. Então, vamos lá. Vamos guardar a compilação. Vamos pegar a primeira fruta e vamos pegar a segunda fruta que está lá dentro. Vamos guardar os blocos sumir, né? Tomar cuidado aqui que se não peguei a segunda fruta e pronto. Sucesso, né? Ou seja, eu cheguei ao final do jogo. Então, eu estou aqui completei o nível 3. Dou um next e venho para a cena 1. Bom, o que que na verdade deveria acontecer aqui? Ao final do nível 3, eu teria que ir para o nível 4. Correto? Por quê? Porque o nível 4 é o nosso nível de final. É o nosso nível de final. Então, vamos analisar qual que é a mudança que temos que fazer para que do nível 3 eu passe para o nível 4 que é o nível de final do nosso game. Bom, na verdade, na verdade, pessoal, é o seguinte. Nós estamos o nível 3 como nível de full. Só que o nosso atributo de nível ele está como nível 1. Quando eu passo para o próximo nível, ele considera que está 1, ele soma mais 1 e passa para o nível 2. Então, na verdade, o que tem que fazer? Somente fechar aqui e configurar novamente o nível 1 como sendo o nível de full. E vamos testar novamente aqui para ver a sequência completa de avanço dentro das cenas de cada level, de cada nível. Vamos aguardar. Então, eu vou coletar aqui a primeira, vou coletar a segunda. vou para o nível 2, coleto a primeira fruta, coleto a segunda fruta, vou para o nível 3, coleto a primeira fruta, coleto a segunda. e next, vou para o nível 4, que é o final aqui do sucesso do game, ou seja, você avançou por todos os estágios. Então, está funcionando legal, não tem nada de errado. Bom, só que tem um detalhe que talvez você não tenha observado. Vamos novamente dar um play aqui, um teste game e vou fazer o seguinte, eu vou andar pelo cenário e observe o background. O background tem o tamanho da cena, ou seja, ele tem 1920 pixels. Vou deixar uma fruta para trás, porque eu não quero que ele avance para o próximo. Então, observe o seguinte, o cenário está andando aqui, as plataformas estão passando, vejo que as plataformas estão passando, mas o cenário atrás, ou seja, o background e o foreground aqui na frente está parado, está congelado. Isso dá um efeito muito ruim. Você fica sem entender, ou seja, a cena está passando, mas o fundo e a frente estão parados. É algo que não acontece na vida real. Então, nós temos que corrigir essa questão. corrigir essa questão. Como que nós fazemos para corrigir essa questão? É um processo bastante simples. Vamos ver como que se faz isso. Vamos abrir, então, a primeira cena, o nível 1. Vejam aqui, nas camadas, tanto no foreground, no layer, quanto no background, nós temos uma engrenagem, um íconezinho de uma engrenagem. Vamos trabalhar no foreground, no background, que é o que eu quero que faça a rolagem automática. Então, o que eu faço? Venho primeiro no foreground, clico no botão esquerdo do mouse, abro uma janelinha, eu marco aqui, Customize, Parallax. O que é o Parallax? É um efeito de rolagem em tela, automático. Só que eu quero que role somente no fator X, que é no comprido, ou seja, na parte do eixo X da cena, porque na altura não precisa de rolagem, porque a minha cena, o meu background é do tamanho da cena, da altura da cena, então não tem rolagem nenhuma para o fator Y. Então, o fator Y eu deixo em zero. Então, eu marco aqui, coloco em zero e aplico. Se, se por exemplo, o background fosse maior do que o tamanho da cena, da altura, da largura, da altura da cena, aí eu manteria o Parallax em Y para 1. Então, nesse caso, é o mesmo tamanho, então eu deixo em zero. Aplico, faço a mesma coisa para o background, marco a opção do Customize, Parallax, deixo aqui o fator Y em zero, e aplico. E vamos testar. Dá um teste game. Vamos aguardar a compilação. E vejam que, a partir de agora, o cenário, ele ficou mais real. Por quê? Porque há uma rolagem tanto do background, que é a parte de fundo, quanto do foreground, que é a parte de frente. Observe, o tanto que ficou melhor. Ok? Isso dá uma qualidade melhor visual para o nosso jogo. Bom, temos que fazer isso para os demais níveis. Então, fechamos aqui, abrimos aqui o nível 2. Vamos ver se ele não, eu acho que ele não faz automático. Vamos entrar aqui, vou fazer a mesma coisa. Marca, deixa 0 em Y, aplica, clica novamente aqui no background, marca, coloca em 0 o fator Y, aplica, vamos salvar, fecha o nível 2, abre o nível 3, e faz a mesma coisa para o nível 3. Abre, aplica, 0 para Y, abre o background, marca aqui, 0 para Y, aplica, pronto. Tenho que fazer no nível 4? O que vocês acham? Não, porque o nível 4 não tem rolagem, é só uma tela parada. Certo? Tem que fazer para o nível, para o menu principal? Também não. Não há rolagem aqui, só para as cenas que tem rolagem. Ok? Com isso, nós estamos aí com o nosso game bem interessante agora, com efeito visual bem mais interessante. Chegamos então ao final de mais uma etapa, que é a parte aí de detalhamento, de jogabilidade. A próxima aula, nós já vamos entrar na melhoria da parte de áudio do nosso jogo, tá? Que também é algo que vai dar uma qualidade muito interessante para o game. Então, muito obrigado pessoal, por hoje é isso, e até a próxima aula.